Olá, minha gente! Apareci, eu tô sumida, né? Todo mundo me perguntando se Valentina já nasceu. Não, ela não nasceu, está no forninho, vai ficar ainda aqui por umas semanas. Estou me dando ao luxo de ficar de pernas pro ar. Eu estou me dando a este luxo de ficar de perninhas pro ar, porque as pernocas estão inchadas. Esse fim de semana eu fiquei na minha mãe, gente, assim, só sendo cuidada, porque eu tô cuidando de tanta coisa e é tão gostoso quando eu sou cuidada pela minha mãe. E hoje é dia de quê, gente? Dia de ultrassom. Estamos aqui esperando o papai chegar pra levar a gente pra ver como está o peso da Valentina, líquido amniótico, posição dela, se ela continua encaixadinha, já pronta pra nascer. Ah, eu esqueci de falar, ele vem nessa sacola aqui, ó, que também facilita a vida, porque você desmonta ele, que depois eu vou mostrar desmontado, e carrega na sacolinha. Olha que maravilha. Eu e Norma já estamos guardando, porque ele vai ficar aqui guardadinho mais umas semaninhas, até a senhora Valentina dar o ar da graça. Mas olha a facilidade. Aí, ó, colchãozinho também encaixa direitinho. Isso é vida, gente! Tem coisa melhor que isso? O papai chegou pra levar a gente a fazer ultrassom. Tá curioso saber quanto sua filha tá pesando? Tá? 1,9kg. Ah, eu acho que é 2kg. 2,100kg. 2,100kg. E ele foi super bonitinho, porque ele foi em todos os ultrassons da Valentina, né, amor? Só nas consultas que não foram todas. Leu, pra você... Mas ele tá... O papai é bem presente, graças a Deus. Tem coisa melhor que mãe, gente? Olha pra vocês verem. Quem tá aí cuidando dos pés inchados. Olha a grusurinha. A grusurinha dos pés, ó. Nossa, meu Deus. Olha isso, ó. E tá inchado, né, amor? Os pés, hein? Tudo inchado. Tudo inchado. O chão tem inchado. Isso é um colchão. Vem, gente? Isso não é a perna. É um colchão. Isso aqui é um mocotóis, não é? Gente, eu vou mostrar um pouquinho deste quarto bem vazio. Olha como está. Só um papelzinho de parede lá, olha. E as meninas aqui. Angela, Ju, que já tá nos... Pra mostrar a minha fuça aqui, eu tenho que colocar filtro, porque a pessoa tá aqui. Tá acabada. Porque se eu contar pra vocês, o meu dia ontem e hoje não foi fácil. Mas, gente, olha que cara de feliz. Mamãe feliz, em paz, porque o quartinho tá pronto. Quer dizer... E o povo vai embora. E nós ficamos como, amor? Namorando o quartinho de Valentina. Família inteira. Ah, Vitoca chegou! Chegou! E como estamos nesse domingo? Tudo esborrachado. Já andamos pelo horizonte inteira pra medir a pressão. A gente tem a minha sorte vinha hoje, né? Ficou tudo feliz da vida. Só porque não tem um coburro na água. Ficou tudo sem graça pra casa. Ela não tá com muita pressa, não. A gente que tá, ela não. Ela põe o dedo na boca. Ela já lasqueou. Ela tá chupando o dedinho que vimos no ultrassom. Tá tranquilo.